Oi, eu sou Jini, sejam bem-vindos a mais um vídeo Eita, socorro! E no vídeo de hoje, pessoal Eu sou a Kimmy Dashman, junto com a bananinha Hello pessoas, beleza? Eu não, gente, essa é a Natasha, ela me descobriu, então ela me denunciou E agora ela me tirou a espécie de amor com ela E com a Mari E aí, gente, tudo bem? Quem que é o Killer? Não sou eu Ah, esse mapa eu não conheço, eu só vou na fé eu não fazem isso normalmente mas eu sempre tô na frente e já tô no diamante ai meu deus eu tô com medo tá todo ué isso não vai abrir né ué 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 tá ai meu deus eu esqueci de pular ai banana parece eu na vida esquece de pular ai eu esqueci de pular também meu deus gente vai esquece de pular o que eu pego as moedas e eu não pego e ai a menina que tá atrás de mim que pega as moedas que eu não pego ai 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 eu bati meu pé na cadeira o vídeo tá indo super normal começa eu caindo negócio a banana batendo essa menina me passou eu não gostei dela é cabelo de bacon é um bacon roxo eu sou um bacon roxo eu sou um bacon roxo eu sou um bacon roxo que que aconteceu todo mundo morreu eu não sei eu me assustei meu deus gente então bora lá pra próxima partida essa aqui foi só pra esquentar né só pra esquentar porque eu machuquei meu pé então era pra quebrar o pé mesmo isso aqui é vida é o que imitem um pikachu gente concurso de imitação de pikachu eu sou um nenenzinha eu vou imitar o pikachu a pikachu eu sou um bebezinho eu não tenho pai nem mãe eu vou imitar o pikachu eu vou imitar o pikachu a pikachu a pikachu a pikachu a pikachu chBY o pikachu a pikachu a pikachu o katy dá pra ver essa flor a pikachu eu fiz minha cabeça minha cara meu é Eu quebrei a cabeça. A menina se suicida. A pica do Natasha. Meu Deus, quase que eu caio. Cuidado, olha a explosão. Olha a explosão. Quando a Natasha lançar o vídeo. Nossa, eu tô aqui. Tem só duas, três pessoas. Lembra de pessoa de amor? O que aconteceu, Natasha? Eu não sei, não deu certo. Ela tentou sempre ir pro ozona. Eu pensei que a madeira ia chegar a tempo ali. Mas aí não deu. Eu vou processar esse jogo. Vou chamar meu advogado pombo. Gente, que mapa novo. Ai, que lindo, amei. Adorei, mapa novo. É de robô, é de... Sei lá. Maravilhoso. Ah, não. Olha o killer. Eu vou ficar olhando pro killer. Gente, eu não sei. Gente, eu não sei onde a gente morre. Então, eu vou ficar aqui. Olha, tem locais estratégicos. O killer tá off. Não, ela não tá off. Você tem que ficar olhando. Você tem que ficar olhando. Eu vou ficar só. Eu vou pegar diamante. Peguei. Gente, eu não sei. Eu tô com medo. Eu tô com medo porque eu não sei onde é aqui. Ah, tem que pular. Ai, eu tô meio olhada. Aqui, provavelmente, leva choque. Aí. É, o killer não tá. Então, o killer tal foi a mão. Não sei. O killer voltou. O killer voltou. Meu Deus, cuidado, cuidado. Ah, aqui, ó. É uma esteira. É uma esteira. Nossa. Meu Deus do céu. Pode ir? Pode. Ai, que susto. Até bem que eu vi. Ó, o robôzinho. Cuidado. Cuidado aí. Esse aqui abaixa, né? Calma, será que não abaixa outro? Acho que não. Meu Deus. Como é que eu não morri? Quase que eu não morri. E agora? Ah, tá. Por aqui. Esse robô faz alguma coisa. Meu Deus. Meu Deus. Aqui. Já pode ir? Acho que não. O robô já cuspiu as eletricidades dele. Até. Gente, não vai aí. Tem um imã. É, tem um imã. Ele vai nos ajudar. Nossa. Nossa. Ó, menina. Morreu. Será que a gente vai ganhar ainda no mapa novo? Acho que ele tá aí. Eita, a lote morreu. Olha a posição que eu morri. Eita. Vai, banana. Cuidado. Tem que ir pra fazer. Cuidado, ônibus. Só tem você, banana. Vai na fé. Já passou o ônibus. Meu Deus. Banana, corre. Tá no final. Ó, gata. Tá no final, banana. Cuidado. Ai, banana. Aí vai ser o carro, provavelmente. Vai, banana. Vai, vai, banana. Vai, banana. Vai, banana. Cadê a moça? Banana. Ai, 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 ali. Vai, banana. Vai, banana. Eu botei ela. Corre. Perseguição. Vai, eu só botei ela. Conseguiu? Consegui. Aê, boa. Acabou? Acabou? Eu acho que, não sei se tu matou. Eu até tirei um print, mas eu matei ela. Ué. Vamos ver aqui se tu matou ou não. Vai aparecer ali, né? Então, vamos ver. Gente. Vencedor. Jogou uma partida, te atirou, matou o assassino. Chegou o final. Aê, boa. E, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like para o Andrático. Se inscreve no canal da Bananinha e da Amália, que vai estar aí na descrição. É isso. Isso aí. E fui. Tchau.